Eu vejo que a Helena tá fugindo de mim. Eu vejo que ela, ela tá se esquivando de me encontrar. Outro dia, na lanchonete do Ama, a Clarinha tava lá com o Salvador, que também é filho adotivo da Helena. Ele... Ele só faltou agarrar a menina e sair correndo, assim que eu me aproximei. Ela... Ela tá com medo. Ela tá escondendo alguma coisa de mim, ela tá com medo de que eu descubra alguma coisa. Agora, Leão, o que que ela vai temer que eu descubra em relação à filha adotiva dela? Eu não sei, Olivia. Tô confuso. Que ela é a Clara, a irmã do Francisco, a sua filha, que tá viva. Ela tá viva, mas por alguma razão ela foi dada como morta. Olivia, a filha da doutora Helena tem síndrome de Down. Nós não sabemos se a sua filha também tem. É, mas o hospital deve saber. Então? A equipe médica deve saber. A própria doutora Helena, que foi quem fez o parto, ela deve saber. Mas então, Leão, nós estamos apenas começando, nós vamos ao hospital. Nós vamos à doutora Helena, nós vamos à Marta, nós vamos descobrir tudo. Nós temos que tirar todas as dúvidas, porque é uma acusação muito grave pra se fazer sem nenhuma prova. Olivia, a maior prova vai ser o teste de DNA. É claro, é claro. Mas até chegarmos nele, nós precisamos juntar tudo o que favoreça as nossas suspeitas. Porque aí, quem vai pedir o teste de DNA vai ser o juiz. Ai, meu Deus do céu, será que isso não é um sonho, não, Olivia? Hã? O que de tão bom pode não ser verdade? Não pode. Pode ser verdade. Os sonhos podem se realizar. E esse nosso sonho vai se realizar. Você vai ver, vai se realizar. Ai, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. E aí, meu Deus do céu. Tá sempre mentando alguma coisa. Também. Você faz uma marcação serrada. Acaba levando o Léo a mentir. Essa agora? Então ele mente porque eu obrigo? É isso? Eu não falei que ele mente. Eu falei que você fica tão em cima fazendo tantas perguntas que pode levá-lo a mentira pela necessidade de te dar uma satisfação. Ai, Deus do céu. Tenha dó. Tenha dó porque eu nunca ouvi falar nisso, sabia? Era uma teoria da minha mãe. Não me pergunte muito pra não ouvir muitas mentiras. Fique assim no limite civilizado. Entendeu? Só que eu não sou civilizada nessas questões. Sabe o que tá acontecendo com você, com o Léo? Moraram muito tempo na Inglaterra. Acabaram virando ingleses, frios, gelados, sem emoção. Você está muito enganada em relação aos ingleses. Mas, custa que são ótimos amantes. Ai, pensam demais, meu Deus. Raciocinam demais. Por isso que eu gosto da Itália, sabe? Da Espanha. Porque pintou ciúmes, o marido ficou com ciúmes da mulher desconfiado. A mulher desconfiou do marido, não tem conversa não. Olha, partindo logo pra ignorância. E vale de tudo. Vale facada, vale tiro, vale piscão, vale tudo. Olha o Tula, olha o Tula. Cuidado com o meu neto. É, só que eu sou assim. Eu sou passional. É tipo que é. Ah, eu sou de quando ela passa. Eu sou de quando ela passa.